O Papa Francisco aconselhou os fiéis durante o Ângelos desse domingo a encontrar Jesus naqueles que estão perto diariamente. Mais tarde, o Santo Padre concedeu entrevista a um canal de televisão por cerca de 40 minutos e falou sobre vícios, virtudes e temas da doutrina católica. Em conexão com o estúdio da RAI, principal TV italiana, o Papa deu uma entrevista ao apresentador do talk show Que Tempo Que Fá. Com muita desenvoltura e liberdade, Francisco comentou de temas de sua vida pessoal como o peso de ser o líder da Igreja Católica e ter que lidar constantemente com problemas. Diz que se recorda sempre de tantas pessoas que, mais que ele, vivem em situações difíceis, como pais de família que sofrem com a falta de dinheiro. Falou ainda que está sempre rodeado de pessoas com as quais pode compartilhar os problemas. O Papa também contou que tem amigos, poucos, mas que o ajudam e que se sente incapaz de viver sozinho, algo que motivou na escolha pela Casa Santa Marta, para que mantivesse mais facilmente o contato com outras pessoas. Ao falar sobre sua preocupação com o meio ambiente, citou uma música do Roberto Carlos, que fala sobre a seca nos rios. E quando questionado por seu gosto musical, falou do jazz, do tango e confirmou que sua visita à loja de discos era para rever dois grandes amigos. O Papa também tocou em temas sociais como a produção de armas, cujo investimento financeiro daria para alimentar tantas crianças ou investir em educação. Sobre a relação com o próximo, o Papa convidou a se aproximar das pessoas, não cair na lógica da indiferença. Não basta ver, é necessário sentir, é necessário tocar, insistiu Francisco, dando o exemplo de heróis como médicos e enfermeiros. E afirmou que o contrário nos leva a uma espiritualidade sem sentido, recordando que Deus escolheu se encarnar e tocar a nossa humanidade e Ele é o centro da nossa fé. O Papa ainda falou do futuro da igreja, que precisa ser centrado na evangelização, destacou o documento de Paulo VI, o Evangelho no Ciande, e também a Evangelho Gáudion, escrito por ele. Sobre este, afirmou, é quase um plágio, já que usei as referências de Paulo VI e do documento de Aparecida. E quis terminar a entrevista falando do bom humor, melhor remédio que conhece. Mais cedo, o Papa Francisco conduziu aqui da janela do Palácio Apostólico a oração Mariana do Ângelos. No apelo final, recordou que nesta terça-feira é a memória litúrgica de Santa Josefina Barquita e Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas. Afirmou o Seresto uma ferida profunda, gerada pela vergonhosa busca de interesses econômicos sem nenhum respeito pela pessoa. Diz que muitas jovens que vemos nas ruas são escravas de traficantes que as mandam trabalhar e, se voltam sem dinheiro, as espancam. E pediu que, especialmente, as autoridades não sejam indiferentes a este problema. O Papa também falou do Dia pela Vida, celebrado na Itália neste domingo. E citou duas histórias que afirmou não viram capa de jornal, mas revelam a bondade que existe no nosso mundo. Diz que, no Marrocos, o povo se juntou para lutar pela vida de Hayan, que caiu num poço. Infelizmente, ele não sobreviveu, mas aquele povo deu um grande testemunho. A segunda história é de John, um imigrante que vivia aqui na Itália e que adoeceu gravemente com câncer. Quando os amigos italianos perguntaram o que ele queria, disse que era voltar para o seu país, na África, e morrer no colo dos pais. O povo se reuniu, juntou dinheiro e levou para a casa de sua família. Isso nos mostra que hoje, no meio de tantas notícias ruins, há coisas boas. Há os santos da porta ao lado. Obrigado por estes testemunhos que nos fazem bem, ressaltou Francisco. Obrigado por estes dois testemunhos que nos fazem bem.